Música Música E ele mesmo, o Tchakora, Eu não sei o que eu vou fazer, Beleza, meu senhor, Então, eu sou o meu filho, Se não serve teu filho, Sim, 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 Como eu te chamo, tudo sai de face, Então, então, Eu vou fazer a noite. Música 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 . 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 Dime, ouvi Capodinebiana na budjama Dime, moze munifar Oela kakane 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 Bele fi anji amonde Kursai kula de bo Soye Tchema secweb Frenz God echi vene Se me quer mais seu nome, mas seu nome Se me quer mais que depois a seguirá com os assustados Cova-me cidade, Conde, Sei-Rimo Já tome para uma nova kingdom Vai ser mais físico O que é o que é de Deus? Para mim O que é isso? Já estou bora, gente Não quer chegar a bright fashioned farás' Que estamos em contos De contar que somos os Para pagar mais 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 De artes Se ele fornece, um soldado Ele fornece, um soldado ambos velhos Ele fornece, um soldado um soldado Outra coisa We podem estão e com a lei plataforma chiffrar Outra coisa Sou Eigen Ví­amos nando O que é isso? Amém. 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 Eu não sei não é indígena, eu não sei nem que o pai não sealtar Cada um das mãos que eu não sei, eu sei a Deus Não sei capícia mais que o pai não sei Não sei se Deus, sei eis que os olhos estão Não sei se Deus agora, não sei a Deus Não sei se Deus, é uma pessoa que não sei a Deus Pansum velho, já pão velho Já continuo em bloco a camona E a quadra de neve de camona E a quadra de neve de camona E a quadra de neve de camona Pansum velho, já continuo em bloco a camona E a quadra de neve de camona